O terceiro mês de superávit na Argentina, o terceiro mês do mandato do Javier Milley, e a situação da inflação começa a recuar agora, mas a inflação, de fato, está cada vez mais pesada na Argentina, porque o governo subsidiava essa inflação ao manter um câmbio falso, e com isso a população conseguia dinheiro que vinha de fora do país, aproveitando a forte desvalorização do peso argentino, e conseguia dólares para poder pagar as suas dívidas. Agora esses dólares não estão entrando, porque a moeda acabou sendo equiparada ao câmbio paralelo, chamado câmbio blue, e os preços subiram na Argentina. Agora não tem tanto brasileiro como tinha no ano passado, por exemplo, porque ficou mais caro ir para a Argentina, está mais caro os hotéis, está mais caro os restaurantes, ainda é um bom destino, ainda é bem mais barato que vários lugares do mundo, inclusive em algumas cidades do Brasil, mas não é mais o que era antes. E isso, claro, impacta em recessão econômica, alguns serviços que não estavam preparados para isso, deveriam estar, acredito, deveriam ter caixa e estar preparados para esse movimento, não resistem, não resistem. Então, esse período amargo para curar o problema, ele só acontece no caso da Argentina, porque a Argentina foi para o buraco. E quando vai para o buraco, a única solução é o remédio amargo, não tem mais como empurrar aquela situação da forma que estava acontecendo. Então a população hoje está do lado, a maior parte da população aplaude o movimento, entende o movimento que está sendo feito e sabe que não é responsabilidade do atual governo o atual problema, mesmo que existe uma parte da população que acha, porque é manobrada sempre pela mesma casta, mídia, sindicatos e políticos, que estão ali para fomentar e tentar derrubar o governo quanto antes. Vai que o governo dá certo, vai que o cara acerta. E vai acertar, porque a inflação na Argentina vai acabar voltando para um dígito. Quando a inflação mais à frente, de repente no segundo semestre, estiver mais sob controle, os juros começam a cair do país, o Banco Central começa a reduzir os juros, isso vai incentivar de novo o crédito, o investimento, e aí o país vira, vira, se o país conseguir esse equilíbrio fiscal com esse controle de juros, bem feito, e claro, o governo conseguir nesse momento ajudar os que mais precisam, os que mais estão sendo afetados nessa crise, sem abalar a situação fiscal, é para isso que servem esses programas tipo Bolsa Família, exatamente num momento como esse. Existe uma parte da sociedade que vai ser mais impactada nesse curto prazo, então ela precisa continuar recebendo esse subsídio, eu preciso cortar um gasto de um lado para que esse subsídio aconteça. Vou dar uma pausa para dar um recado importante para você, estamos vivendo um momento muito tenso de apolítica, econômica, com a volta da inflação que eu antecipei aqui em 2024, isso vai impactar nos seus investimentos, vai impactar na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, no dia a dia. Você precisa antecipar esses movimentos, você pode prosperar nesse atual momento, porque crises são oportunidades. E se você quer prosperar, você encontra informação de qualidade para antecipar esses movimentos na minha comunidade, na Liga Lion. Na Liga Lion você vai ter acesso ao conteúdo completo da comunidade, o que você vê aqui no canal do YouTube, são cortes do que eu disponibilizo lá todas as semanas. Então lá eu tenho muito mais liberdade para falar e muito mais conteúdo para você que quer se atualizar e quer prosperar e ganhar dinheiro nessa crise financeira, nesse ano bastante difícil. Então vai aqui embaixo para fazer a sua assinatura, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer anuidade para você estar junto comigo durante 12 meses, você pode parcelar com muita facilidade, venha se tornar um Lion do mercado financeiro, vem para a comunidade em Liga Lion, clica aqui no link agora. Vamos seguir com o vídeo. E esse mecanismo também com, no início, um pouco mais de impostos, principalmente para quem está para os setores da economia que mais estão recebendo, você consegue trazer um equilíbrio e aí a dinâmica traz um crescimento virtuoso. E o ciclo de alta desse movimento é um ciclo virtuoso que pode ser aí de 10, 15 anos, se as políticas se mantiverem. E a Argentina tem tudo para fazer isso. E é por isso que eu venho falando aqui na comunidade que a Argentina vai ser o lugar da América Latina para investir, o lugar para morar. Em breve, já é um baita país para morar, é um baita país para passear. Se você não conhece, vá à Argentina, vá a Buenos Aires, é muito mais segura que o Brasil. Vai ser as principais cidades brasileiras, é uma cidade linda, é uma gastronomia maravilhosa, a cultura, é um clima excelente. É uma cidade que tem um aeroporto também que te liga no mundo inteiro com muita facilidade, é próximo do Brasil também. Tudo isso é bastante relevante, mas vai atrair muito dinheiro estrangeiro em um país que precisa muito de investimento. Então vai abrir oportunidades de empreender, oportunidades por todos os lados. Então, nesse ciclo virtuoso de crescimento, se ele acontecer, obviamente. Porque quando a gente fala de política, tudo pode mudar. Principalmente com forças, com um sistema tão bruto e duro que temos na América Latina. Tudo pode mudar. Mas, a minha impressão é que vamos ver decolar, e eu torço muito para que isso aconteça. O exemplo argentino pode ser um exemplo para o mundo inteiro, principalmente para a América Latina, que vai começar a olhar para os hermanos com outros olhos, quando eles estiverem melhores. E vão falar, por que eu não tenho isso? E vão começar a entender que menos estado... Que bom que você chegou até aqui. Dasca esse like aí maroto no vídeo. Se você não está inscrito, meu amigo, se inscreve aqui embaixo e aciona o sininho da notificação. Fica a dica importante, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para acessar a minha comunidade Liga Lion, para você ter acesso a esse conteúdo aqui completo sem cortes e antes. E também encontra o meu e-book, investindo em ouro, para você ter todas as minhas dicas do ouro rei dos superativos nesse momento que o ouro bate recordes. Como investir? Quais são os melhores investimentos desse segmento? Aqui no e-book, na descrição, num valor super acessível. Até o próximo episódio. Tchau!